Fala, galera! Sou o professor Bruno, sou professor de Filosofia do Espírito CAE e estamos aqui no EXP Resolve para a resolução de mais uma questão. A questão que nós iremos resolver agora é a questão do Enem 2016, segunda aplicação. É uma questão sobre o David Hillman. E eu sei, vocês vão dizer, nossa, Bruno, estou cansado de saber que o David Hillman é um pensador empirista e por ser um pensador empirista, ele simplesmente defende que o conhecimento parte dos sentidos. Lembrando disso, vamos agora para o texto. Olha o que o texto nos diz. Pode-se admitir que a experiência passada dá somente uma informação direta e segura sobre determinados objetos em determinados períodos do tempo, dos quais ela teve conhecimento. Todavia, esta é esta a principal questão sobre a qual gostaria de insistir, porque essa experiência tem de ser estendida a tempos futuros e outros objetos que, pelo que sabemos, unicamente são similares em aparência. O pão que outrora comia alimentou-me, isto é, um corpo dotado de tais qualidades sensíveis estava a esse tempo dotado de poderes desconhecidos. Mas, segue-se daí que este outro pão deve também alimentar-me, como ocorreu na outra vez, e que qualidades sensíveis semelhantes devem sempre ser acompanhadas de poderes ocultos semelhantes. A consequência não parece de nenhum modo necessária. Galera, aqui ele está dizendo o seguinte, o conhecimento, ele parte dos nossos sentidos. Mas, como a ciência se baseia no que nós chamamos, ó, método científico, é baseado no princípio da causalidade. Então, o que é que nós estamos falando? Relação de causa e efeito. E aí, nesse caso, o que ele vai dizer? É, eu como um pão. Esse pão saciou a minha fome. Mas, eu, então, imagino que todas as vezes que eu estiver com fome, que comer um pão, vai saciar a minha fome. Isso implica dizer que a relação de causa e efeito, princípio da causalidade, ele não produz uma verdade absoluta. Na melhor das hipóteses, produz uma possibilidade. do resultado. Então, o que é que ele está dizendo? Que nós não temos como garantir a universalização de um saber produzido a partir do conhecimento sensorial, do conhecimento empírico. Sabendo disso, vamos para o texto. Olha o que o texto nos diz. O problema descrito no texto tem como consequência A. Letra A. Universabilidade do conjunto das proposições de observação. David Hillman não trabalhava com a ideia de universalidade. Até porque, para ele, o saber era provável, na melhor das hipóteses, e não uma verdade universal absoluta. Letra B. Normatividade das teorias científicas que se valem da experiência. Não há como falar em normatividade, em normas, em regras, porque o próprio David Hillman vai dizer que o saber é, na melhor das hipóteses, provável. Letra C. Dificuldade de se fundamentar as leis científicas em bases empíricas. Perfeito. E ele próprio diz isso no texto. O resultado é uma possibilidade. Mas a ciência costuma dizer que isso é uma verdade que não pode ser questionada, a não ser que surja um outro método, um outro mecanismo. Letra D. Inviabilidade de se considerar experiência na construção da ciência. Opa! Inviabilidade de se considerar experiência na construção da ciência. Não. Ele diz, sim, que o conhecimento científico vai ser baseado em possibilidades a partir da repetição exaustiva de resultados. É o que nós chamamos de saber a partir do hábito ou costume. Letra E. Correspondência entre afirmações singulares e afirmações universais. Não. Não há essa correspondência entre afirmações singulares e afirmações universais, porque o David Ramey não trabalhava com essa perspectiva de afirmações universais. É isso, galera. Fico por aqui e até a próxima. Fico por aqui e até a próxima.